Eu estou tentando aqui porque esse nível é muito alto, tem quase 5 centímetros de diferença. Não, na realidade são 5 centímetros de diferença lá para a porta, daqui para a porta. Então estou tentando matar esses 5 centímetros para não dar problema, gastar muito gesso. Então eu tenho muito pedaço de gesso aí que sobrou do forro e eu vou colocar nesse espaço aí para encher esse espaço. Pronto, foi feito o piso. Deu um pouco de trabalho por causa do desnive do terreno. Agora nós vamos começar a fazer o restante. Começar agora. Agora a gente vai subir as paredes. Então eu vou botar o primeiro, pelo esquadro. Agora eu vou botar o segundo. O segundo vai dar um pouquinho de trabalho. Mais. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.